Bom, para mim é muito importante, seria uma vaga para o titular desse ano, eu vou atrapalhar para isso. Não tem nenhum jogador que não queira começar o ano como titular, eu sei que eu sou muito novo ainda, mas eu acredito que se eu pegar uma sequência boa de jogos, eu vou ganhando experiência e vou continuar, e vou conseguir ter uma sequência boa me adaptando com o profissional já.